E aí galera, beleza? Mais um CF pra vocês, eu sei que vocês gostam muito do nosso CF, porém, vamos ter um CF hoje aqui contra a Imperius, galera. E é isso aí, essas porra no cala a boca pra gente tentar narrar aqui a porra do CF, mas aí tamo junto danada, vamos que vamos. Caralho, a guerra! Vai! Que absurdo, que foi? Como é que você xinga a Notch? Descendo os locais de sala, início da rodada. Vamos ver, vamos ver. Ah, oi do céu, meu Deus do céu. Não vai encaixar a porta não. É um. É um, já deu graça. Não. Vai passar no outro, Kili. Não, vai passar no outro, Kili. Dá, dá, dá. Para! Aí você vai fazer eu morrer. Nossa, que show. Vai dormir. Deu hit. Deu hit. Deu hit. Deu hit. Deu hit. Ai, caralho! Deu hit. Deu hit. Deu hit. Quero vida, mano. Vida, Mad. Merda! Isso dói muito! Isso é louco, mano. Porra, não. Porra, não. Porra, mano. Porra, mano. Porra, eu corri atrás do cara para pegar a vida. Porra, eu corri atrás do cara para pegar a vida. O picho morreu. Olha no chão, olha no chão, olha no chão. Ai, tomeado, tomeado, tomeado. Não bota o cara não, bota o cara não, bota o cara não. Ai, agora fodeu, sem médico. Não rush, não rush. Os naip tá mirado, Paulista. Os naip tá mirado aí. Só marca aí, ô, pô. Isso pra ele não pular. Marca lá pra ele não pular. Não, no buraco do nada. No buraco do nada. No buraco do nada. Não, tomeado, cara. No cantinho. Aí, fica deitado aí. Pronto. Só deita, cara. Você vai fazer barulho e ele vai escutar. A bomba tá aí, ó. Ele tá pulando pra ver se você tá aí, ó. Falei? A bomba tá aí, Paulista. A bomba tá aí, Paulista, bomba tá aí. A bomba tá aí. A bomba tá aí. Vai acertar aqui. Ele botar a cara de novo no HST. É, você vai tomar um, quer valer? Vai, 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 vai. Agora vai, 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 vai. Agora vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Atira, atira, Paulista, atira. Tomeado, filho. Sai fora, Paulista. Paulista, sai fora, volta. Tomou. Ele tá, ruxou, ruxou. Puxou, puxou bomba Nossa, o tio Pila salvou eu, mano, tá ameadão Jogo muito de tarde, velho, na moral Nossa, cara, quando eu cresci, quero ser igual a você, cara Início da rodada Não acredita, eu vou encontrar que eu te ganho Tô meio travado Milagre, eu te peguei fazendo CF Passou um pra um Passou só um pra um Passou dois Passou três Não, cara, como assim Vamos pegar ali, velho É um, hein E aí, Slido Joga granada, lixão, granada, lixão Joga granada, lixão Joga nem, joga nem Opa, matei um lá, hein Pode ir lá, Paulo Todo mundo junto, hein Pode ir, Paulo Tem ninguém no camarote, não Tem ninguém no camarote Ai, tem play Corre, só morrer Ah, tem um, velho Nossa, velho, ali tá pra ver Tem ninguém no camarote Porra, o cara tá no porra, mano Tem, não tem ninguém Porra, cadê o cara, mano? O médico, o médico, o médico subiu Burro Porra, velho, eu fiquei, eu fiquei amolado Onde tá os caras, porra? Tem no janelão? Tem no janelão? Deixa eu ver Tem, não tem não, tem não Vai dar réis lixão Tá aí, tá aí, na cabecinha É o sniper, ele tá mirando aí Pode ir, ele tá mirando lá embaixo Pode ir, ele tá mirando lá embaixo Vai, pode ir Ele tá mirando lá embaixo Vai, tio Não, não vai não Não vai não Porra Vamos pro bome que play Vamos tá aí Vai com grenada Fica bem, fica bem puxada Vai dar réis lixão Vai dar réis lixão Gente, é engenheiro Nossa tio Vai dar réis lixão Vai dar réis lixão Mais tá ali, mais tá ali É agora hoje Pode ficar sim Vai ter réis lexão Vai ter réis lixão Vai ter réis lixão Vai ter réis lixão Vai ter réis lixão Vai, tio Vai, tio E aí, na moral, a Type é fechada, eu vou pegar a Type, velho. Ah, você resolve o que você vai pegar, mano. Meu Deus. Ou eu vou pegar a Mcmilla, ou a Usos, ou a Type, ou a UMP. Type, Type, Type. Fala. Type. Passou 1. Passou 1. Passou 1. Me dá certeza de ninguém, velho. Não vai, Mcmilla. Ó, Janel não atente, né? Cuidado. Fala as costas, Janel. Janel não. Nossa, matando todo mundo na Klee. Ai, porque... Médico! Ok, eles são. Vamos, pega, pega. MÉDICO! MÉDICO! Pensa, dá pro gato pra mim! Tô sem colete! Agora eu tô, agora eu tô Não sei se aqui não fosse colete Eu fiz um MÉDICO! Não, o cara morreu lá, não fez isso aí Não, cara, eu não sei sei, velho Tem, tem, tem Pode sair em cima aí, Paulo Ah, tinha outro, velho Tô meado, tô meado, velho Caralho, velho Pô, tinha dois ali, velho Miga eliminada Eu tava meado com a Napa alchar junto Descendo os locais de instalação da bomba Eu tô gravando, tô jogando meio Meio lagado, velho, tá com foda Grava, meu, TP, que eu tô mitando Tô gravando Eu tinha que reiniciar o computador Eu tô nem resistentei É dois, é dois, é dois Nossa, tu choca o bom, tu choca o bom Boa Boa Vai subir no fundo aí, vai subir no fundo Boa, porra Um troco Tá em cima, tá em cima Tá em cima, tá em cima Tá em cima, tá em cima Eu miei Eu miei Eu miei o cara todinho, meu É um time É um time É um time É um time Miei o cara jogando a granada e fez só um Quase um combo Que Início da rodada Tem É um time Tio que tem três, barra zero Tem? Eu É um é um é um 48 Igor, só da base que eu more Aqui não é um time Tá com.. Quantos clientes nesse geral Tá Seu erro aqui, olha suero Por favor? Olha a feira aqui Olha a feira aqui Beleza A manchão tem A graneta botou Feio 2 deles Foi BK Eu gosto de BK Deixa eu ir BK Quero vida Quero vida Meu deus eu tô uma bala no cara Olha esse anelão, investe comigo Olha esse anelão Que eu vou dar cidadura Não são do granada Tem clay lá do lado Olha a feira aí Vamos bater na feira Vamos bater na feira Acho que vem tanto É o do tio pilha É o do tio pilha Tem clay Tem clay Tem clay Tem clay Vamos bater Vamos bater Vamos bater Equipe inimiga Quitaram tudo Parceiro Início da rodada Bomba adquirida Que que é bomba É É Vem foda É o patente tudo Já saiu já Tem patente É viada que é cara Por que que o bomba Vai no bomba Tem outro médico no bomba Vai 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 em dois vai em dois Não tem ou não Foi Mas falta não Na feira Na feira Na feira Vai na feira É fofo Não é que foder velho É muito lag pra mim velho É muito lag pra mim jogar aqui velho Tô adocado gravando Agra uma rua na rua na rua Costa 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 aí ó tá gravando tá gravando tá gravando tá gravando tá gravando a porra vou fazer um combo agora que é um chico beleza porra o cara na granada na mão me atirando e eu não posso pegar o dinheiro levanta eu aqui em cima levanta eu tô com a bomba velho é o tanto que eu tô trabalhando velho da vida 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 ai ai cara correu azul viu tá gravando porra Eu posso me ferrar dessa vez. Dá uma play aí tio. Bomba derrubada. Bomba de querida. Ali tá nois, ele tá nois. Ah, eu tô com a katana, vou pegar com a katana. Cadê ele? Tá nois, tá nois, tá aí. Bomba plantada. Tá aqui, tá aqui ó. Deixa o tio pegar na katana. Eu não pensei que não fosse assim. Ai, tá aqui, tá aqui. Vendo bomba, ó. Pera aí. Pega na faca, pega na faca. Não, não, não. Bateu a comida. Esse cara é comédia. Não deu pra matar, cara. Eu não sabia quem tava deformado, senão eu ia vim fazer um zigue-zague no meu friend dele. É isso aí galera, mais um CF pra vocês. Desculpa aí, porque deu umas travadas da hora aí. Não sei por que, vou dar uma verificada aqui. Porém, é isso aí. Ganhamos aí do Imperius. Mais um CF pra vocês e fui. Se gostaram, dê aquele like baroto. Compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal. E dá um beijo na minha bunda. E dá um beijo na bunda do filho.